O que é operar vendido? Você vende algo que você não tem. Você vai vender uma ação a 10, só que você não tem ela, e você vai entregar no futuro. Então, se essa ação cair, você acha que alguma coisa vai cair? Ah, essa ação vai desabar, porque eu acho que vai, porque eu sei na bola de cristal que esse negócio vai cair. Eu vi por gráfico que vai cair, porque o fulano de tal falou que vai cair. Eu vou cair! Não vai nada, meu Deus do céu! Eu vou cair! Se eu tiver muita certeza, você manda um direct lá pra mim, que eu também quero participar disso. Se eu tiver muita certeza, você vende sem ter. Você vende a ação a 10 reais, e ela foi pra 8. Você recompra ela, que isso seria uma recompra, porque você não tinha ela, e você ganha 2 reais. Essa ação que você vendeu a 10, alguém comprou de você. Só que você só vai entregar a ação depois, quando você recomprar a ação. E aí, você vai ter ação.